O que é isso? 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 O que você quer entender? É nisquitou que Padaça Ravye Gunha Pariaitma He Lagaanaya Eva Karashtum Ravye Gunha Pariaitma Eva Padaça Na tu Kevalam Dravye Rupam Na tu Kevalam Guunha Rupam Na tu Kevalam Pariaitma 1 Rupam Nasti 2 Rupam Apinasti 3 Vidham Eva Wart 3 Rupam Aisqué E aí agora vocês podem ver . . . . O que é o que você conhece? E aí 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 E aí